1,2,2,1,2,1 Olha lá Olha lá O que é que você acha? Bruna, empresta a tua Ranger Já pegou né, cara? Tá na tua mão a chave, eu sou cego agora O que cheiro que isso aqui gira em pneu queimado É, o lombardi veio peidar aqui dentro É o seguinte, eu só vou em casa buscar o Drone e já vem O Drone? Meu carro tá ruim, cara. Tá de respeitar o pai, né, cara? Que pai, viado? Eu não sou o pai dele, eu sou amigo dele, cara. Eu tô mais pra ter o pai do que o dele. Ele fica falando muita coisa, tem que começar a ensinar ele, cara. Tá aparecendo o senhor Batata? Ah, não comece a botar uma bilhete. Vai se fuder. Os caras rolaram aqui, eu tô parecendo com a mamazona. Os caras rolaram aqui, eu tô parecendo com a mamazona. Não, e os caras... Não, e os caras falaram como é que é o nome daquele... Que é da... é um seriado da... Ah, eu não sei o nome. É um seriado da... Kim Kong? Ah, me chamou do que, Bruno? Eu cheguei lá na casa dele, quando ele abriu a porta ali, e essa é a máscara de queijo? Ah, vamos se ferrar aqui. Mas por que que tu cortou a barba? Foi trollado, minha mulher me trollou, cara. Ah, e tu tá falando o que, Bruno? Eu vi a tua... Ontem você tem os stories que estavam com uma mancha preta no queijo. Eu acho que eu trabalho aqui, ó. Parecia um Dawa, tá? Não era graxa, era barba mal feita. Aham, mal feita. Eu vou lá e já vem. Rápido, rapidão. Ô, Lomar, eu não vi tu peinado dentro do carro do Bruno. Só um barê do meu carro. Tá, tá bom? Vamos. Tá peinado, tá peinado. Vem aqui, ô Marcos. Mano, é o seguinte, o Bruno nem sabe o que nós vamos fazer. Vamos lá, rapidinho. O Bruno nem sabe o que nós vamos fazer. Ô, eu vou lá buscar a moto do... Vou lá buscar a moto do Angola pra não fazer trilha. Boa. Tive que inventar que a gente ia fazer qualquer coisa. O que que é? Uma CRF? Senão ele não ia deixar. Hã? É uma CRF importante. Ah, tu vai ver, tu vai ver. Rapaziada, é o seguinte, mano. A gente já tá com a Ranger do Bruno aqui, ó. O Bruno falou que era só pra ir em dois, né? É. Ainda bem que nós estamos só em dois, né? Hã? Olha a hora que ele vê... Só em dois. Ele falou, mas o que que é? Vamos buscar? Ah, uns negócios lá em casa. Drole, uns negócios. Vai pro teu carro. Não, meu carro, meu carro. Tá cheio de coisa ou não? Pô, que coisa, a gente já tu joga agora. Olha aqui, cara. Olha quantia de coisa aqui, ó. Ele vai viajar, né? Não. Vem aquele boneco, ó. Branco, cara. Não comece, ensuziado. Olha lá, não. Não é branco, cara. Deixa eu ver? Quem que é? Ó, caçadores ainda. Caçador ainda. Olha aqui Fiquei bonito, né? Tudo sujo ali Posso estar com a jovem do portão aí, Gola? O portão abre Tá pra ser pago pra quem, né? Ah, vocês são foda Galera, eu fiz uma cagada agora Mas nem vou contar pra vocês Diretamente das histórias de Toy Story com vocês O senhor patata Pode ferrar lá, mano Vai crescer, eu quero ver Mas Pode crescer a barba Mas é só um disfarce Fiquei muito esquisito O Angola fica me queimando Fica chamando o pai dele Não empresta, eles estão pra mim, oh viado A vontade de matar, o Angola é só pronto O Angola é, que é obrigado Um bebê Um bebê Um dinossauro Um bebê no Undertale Um bebê no T-Rex Um bebê no T-Rex Ó, seguinte Angola, baixa o vidro aí E fala pro cara do caminhão ali de gasolina Perdeu! E já joga o tambor no bolo dele É galera Pra vocês verem que não é fácil Essa vida de gravação de Youtube É só BO, é só pepino O broto só arruma a confusão Só rolo E daí sobra pra todo mundo que tá na beira A gente quer ser amigo, quer ajudar Cara, tu vai pegar uma R1 pra andar agora e... R1? Vocês vão ver a R1 Vocês vão ver a R1 Eu quero ver a cara quando ele vê Você falou que era uma moto de trilha Quando ele vê a moto de trilha Daí eu quero ver Não falei pra ele que era uma moto de trilha Ele falou que era uma moto de trilha Ele falou que era uma moto de trilha Ele falou que era uma moto de trilha Meu Deus, achei que você tinha falado Que pelo menos era uma moto de trilha Vai dar merda Quer subir lá? Nós vamos pegar aqui Pega no trás Primeira frente aqui Vai Nem vai caber Valeu Joe, obrigado Valeu, obrigado Pior que não cabe a minha mulher Essa é a tua moto nova? Pior que não cabe Pior que não cabe Não vai caber Não vai caber Tenta erguer o pneuzinho da frente Vamos tentar virar ela pra cá Pra salvar o escapamento Não vai Pouca coisa Não vai mais que isso Olha, vocês se lascaram agora Não vai poder ir, cara Mas aqui no lado Tá bom Bora então? Já tá montadinha A hora que o Bruno veio vai dar aquela mijada O culpado disso é tu O culpado eu não O Lomba Tu chamou o Julio e o Lucas pra ajudar nós pra quê? Só pra conhecer o bairro Porra, tá louco Ah, quase morri pra ajeitar aquela moto ali Quero ver se abrir a caçamba ainda ali Olha só, arruma o braço Olha o Marcelo Ainda vim pra cá e conheci meu gerro então Ah, pois é né, já tem gerro, boto Miojo Três minutos e tô pronto O que será Miojo? Eu quero cabelo Ele passou o apelido dele no prédio Mas o nome dele verdadeiro é Gabriel Ahhhh Gabriel Miojo Porque o cabelinho dele parece que eles dizem Miojo É por isso? É por isso que o apelido dele é Miojo Ah tá, olha aí Vai começar antes que tu namorar, boto Ah vai meu oitão corre Não adianta cara Tu fala assim, ah né mano, não adianta cara É, fez pro mundo velho Não fez pra você Ah, mas é, faz parte velho Faz parte da vida Primeiro ela vai estudar Você gostava de pegar filha dos outros como você era moleque Agora de consumidor tu passou a fornecedor Tem que se conformar com isso Primeiro ela vai estudar Agora É a prova dos nove Por que que... Olha a estátua ali Não, tá tocando violão Eu não gosto desse cachorro Olha a minha avança É que tu tem cara de sabor bacon Sai fora não Cara, uma angola tu vai ter que descer primeiro aqui Porque senão o Bruno vê Pessoal, vocês que tiverem aí Contato dos viciados anônimos Envia aí pra gente nos comentários Que a gente precisa internar uma angola Ele não tá indo mais pra casa Ele para no lugar onde tem um bingo aí Cara, amanhece jogando bingo Sinuca, se embebedando Tá deixando a mulher e a filha em casa sozinha Cara, olha, tá perdido Então pessoal, quem puder ajudar Coloca aí o número aí nos comentários Pra gente procurar uma ajuda pro nosso amigo Que tá se perdendo, né ô Boto É, descem agora E agora vou ter que procurar ajuda pra nós também Olha lá, cobre a porta quando eu vou buscar de moto, cara Meu Deus do céu O botão chegou O botão chegou Seu pai de ser nenê Seu pai de ser nenê Seu pai de ser nenê O que que deu? Já quebrou o carro do jeito, né? Quebrou, João Meu Deus, cara, vocês deixaram o negócio ali tudo largo Meu... Largaram o que? Ó só, mano, tá encostando ali Não, ei, tá com proteção Tá com proteção Aqui, ó Olha aí, eu não botei a proteção Eu botei a proteção Ah, vai cagar a proteção A máscara de... Ah, ô Boto, vai ser sacaneado agora, mano Não, velho, não arranhou, Bruno, pode olhar Não arranhou? Não Você arranhou? Não arranhou Não é, aí não é Vai derrubar a moto, viado Arranhou Me ajuda aqui, mano Não arranhou, isso aí arranhou o velho Dá pra ver Olha só Olha lá Deixa ela cair, deixa ela cair Olha ele que encosta Não é Não é Não é Não é isso aqui Olha aqui, isso aqui é borracha, viado Que borracha? Isso aqui é borracha, Bruno Quero uma tampa nova Ó, segura aí, segura aí Quero uma tampa nova Sobe lá em cima pra pegar a mão Ainda botou uma máscara minha Aqui, aqui Pra você ajudar a puxar a moto Puxa porra nenhuma Quero uma tampa nova Arranhou ali, vai sério Olha aqui Ó, Marcelo, vem cá Vem cá, você que conhece Ó, isso aqui é arranhão velho ou não é arranhão velho? O que é arranhão velho? Tu acha que o Marcelo sabe da minha Duas horas pra mim amarrar essa moto aí, cara Olha ali É arranhão velho ou não é velho? É velho Se é arranhão velho ou novo É velho É, dá pra ver que é velho Não é velho É novo E esse aqui? É velho É velho Tudo velho isso aí É velho É velho É velho Eu já conheço Eu já conheço assim como é que é É velho Claro Agora a gente tem tipo que atualmente mandou embora É Legal essa camiseta É um consolo É o que? Consolo É velho É velho É velho O Bruno tá olhando o Vasco e tá vendo o consolo Quem tá usando a camiseta é tu Ô Bruno, ó Tu já me chamou de cara de batata? Tá falando com a minha camiseta de consolo Tem mais alguma coisa? Só de raiva agora eu não vou te tirar Ei, ei, ei Tá montando um negocinho aqui, não tava O que? Aqui ó, não tava sem o negocinho Tava sem Tava sem Não problema Ei, aqui tá arranhado também, não tava Isso aqui não tava Isso aqui não tava Já dá mais limpa Depois vai ter que entrar pra levar ainda Tá? Eu falei que essa moto ia ficar aí Certo é você, Thiago Vai lá, vamos trabalhar Vai, né Eles botamos ali, vai Foram juntos pra ficar dando risada de nós lá no portão Os dois, eu vi É, eu vi É, eu vi A perda da embriagem desgastada Já que não tem moto, caralho Claro, pra ela não ficar dançando Já liga, já liga aí pra fazer rompo mais alto que o carro do mundo Liga a gasolina Liga a gasolina Já encheu a camisa de água Que levou a fazer detentização, né Pra matar mosquito da dengue O pior é que tem um detalhe muito bom dessa moto Não gasta um real comprando bomba de fumaça Ela já vem junto, cara Ei, boa Mano Mano O que tá fazendo aqui? 2, 3 sem bala O que tá fazendo aqui? Tá fora da equipe, viado Eu vim falar com o Bruno Banco Vai falar com o Bruno Banco Tudo bom? Tá fora da equipe Tudo bom? Não, tá fora da equipe Não, cara, não Ele levou a sério porque ele bateu lá Não levou a sério não, cara Os inscritos não querem mais ele com nós Estão tudo bravos com ele Acho que esses inscritos ficam olhando forte Ele surgiu o meu carro, tá ligado? Ô Bruno, eu tiro daí pra ti Eu achei que você está abusando, mano É, beleza Eu vou falar com o Bruno aí então Ele já pegou o bomba? Ele já pegou o bomba? Ele já pegou o bomba? Que viado Escutou, mano? Não Ele olhei assim Eu não botei ninguém dentro Ele veio assim E aqui na frente Foi aí, na frente o bomba Então Não era pra carregar ninguém dentro do carro É isso, ele é bom, cara Ele anda com umas caras Vou dar um suco nele Mano Tu achou da motinha do Angol? Do Angol não é mais, né? Ah, nossa Não, eu não quero papo com isso É sério não Eu achei que você está abusando Não, tá folgado Tá folgado A galera está reenterizando ali direto Caraca Caiu o telefone? Caiu? Não Pô, seu bem louco Ele perdeu o bomba Pô, mas ela é suspensão a área? Paz Basta colocar dentro do carro Sai fora, viado Vai estragar a nossa moto aí Hã? Acabei de conseguir uma moto Ele vai destruir já Eu vou levar ela ali no barro Pra ver se sobe mesmo Vai lá Mano Já não está pegando mais Acho que acabou a gasolina Já estragou? Aí Ah, agora já era Acabou a gasolina Mas vou finalizar Tá vazando a gasolina? Filha da casa Ih Tá vazando a gasolina Agora vai pegar Vai pegar Bate agora Bate, vai pegar fogo nessa porra Não bate agora Ah, eu não quero mais a moto Ah, não funciona, cara Rapaziada, é o seguinte mano Esse foi o vídeo de hoje Agora a gente tem um cabrito pra andar aqui dentro Não é um angola, é uma moto Não é um angola, é outro Só que o Bruno ficou bravo? Ah, claro Ah, ele fica com tudo, cara Eu falei pra ti, ele Ah, eu acho que esse cara não transa Também acho que não Não é verdade, Júlio? É isso que sou sorridente É... Ah, isso que não tem dentro Imagina se tivesse Rapaziada, vamos finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Olha o tanto de marinete ali dentro trabalhando Tá vendo? Vai vir eu acho que alguém aí Porque tão lavando Vai ter festa É isso aí rapaziada Vamos finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tamo junto É nóis E fui Tchau 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 Tchau